Atenção, na tarde de sábado, um motociclista ficou ferido depois de bater em uma árvore. Vamos ver esse caso. O fato aconteceu em uma estrada próximo ao contorno sul de Maringá. O jovem tentava fugir da polícia. Estava numa situação próxima ao Parque do Japão, quando essa moto passou por mim e devido a falta dos equipamentos, eu tentei abordar o mesmo e prender o fuga. Aí ele cruzou algumas preferenciais e em seguida, devido a pavimentação não ser asfáltica, ele rampou e acabou colidindo contra a árvore. Ele passou motivo. Segundo ele, é usuário. A moto não confirmei, mas segundo ele, é inúmeras multas e ele também não é habilitado. Então ele disse que se eu prender essa, ele vai comprar outra e vai... Enfim, ele nunca vai parar para a polícia. Então esse é o comportamento dele e ele disse que tem que ser respeitado. Então, vou fazer os procedimentos cabidos, encaminhar a moto para o Detran e ele agora, o Seat está chegando aí, vai encaminhar ele lá para fazer alguns curativos aí nas lesões que ele teve. Por que é que as autoridades deste país não criam leis severas para punir o péssimo piloto, tanto de moto quanto de carro? Está na hora. Passou da hora. Como é que ele pega uma moto? Sem habilitação, documento tudo enrolado, falou que se prendesse a da ele, arruma outra. Então está na hora de parar. Ele se danou todo lá, bateu numa árvore. Mas ele poderia ter colhido dois inocentes aí, criança, idoso, que não tem nada, absolutamente nada, ver com a palhaçada dele. Isso está cheio no Brasil. Entendeu? Países aí desenvolvidos, o que acontece? O cara paga uma multa no preço do veículo, você sabia? Se é um Camaro, é o preço do Camaro. Se é um Fusquinha, é o preço do Fusquinha. Deixa o cara 10 anos sem poder dirigir. Por quê? Porque ele oferece risco. Se ele se envolveu num acidente e mandou o povo para o cemitério ou mandou para o hospital, ele é irresponsável, ele é um perigo. Ele oferece risco para a sociedade. Agora, nós que vamos falar isso aqui, será que ninguém está vendo isso aí que passou da hora? Passou da hora? Passou da hora de botar na cadeia esse tipo de piloto aí, ó. Esse tipo de motorista, de motociclista, de motogueiro, seja lá o diabo que for. Passou da hora. Passou. Todo final de semana tem irresponsável. O cara toma, enche a cara, quando não faz uso de droga, de entorpecente e se acha no direito de mandar os outros inocentes para o hospital. Passou da hora, gente. Passou da hora. Isso aí é extremamente sério. Eu só não sei por quê que os políticos não querem mexer nesse vespeiro. Por quê que não querem? Tem medo de fazer lei que vai prejudicar eles mesmos. No mínimo, no mínimo.